Novamente o Windows que não inicia. Esse PC aqui pessoal, entrou aqui na loja, não estava iniciando o Windows. Eu fiz o procedimento lá em opções avançadas e consegui resgatar esse Windows aqui do cliente. Vou mostrar para vocês como é que eu consegui acessar essa tela de opções avançadas. Vamos iniciar essa tela de opções avançadas pelo login. Antes de começar pessoal, peço a vocês que se inscreve no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, nesse sino vocês colocam configurado como todas as notificações. Que é assim que a gente subir um vídeo para o YouTube, o YouTube manda para vocês de primeira mão. Dê aquele joinha, aquele gostei, vai estar confirmando para o YouTube aí que você está gostando dos nossos vídeos. Está aqui, nessa tela aqui, nós estamos nessa tela aqui de login, onde está pedindo a senha. Nós vamos fazer o seguinte procedimento. No seu teclado tem uma tecla chamada SHIFT. É em cima do contra, uma setinha para cima. Você pressiona ela e vem aqui ao lado direito. Nesse botão você dá um clique, clica em reiniciar sem soltar o dedo do teclado. Deixa pressionada a tecla SHIFT. Não solta a tecla SHIFT. Deixa ela pressionada que ela vai reiniciar e vai direto para a tela de opções avançadas. Está aí, entramos então direto na tela de opções avançadas, através do login, na tela de login. Antes de prosseguir pessoal, vou dar uma dica para vocês. Se você estiver vindo pelo Windows 7, para vocês acessarem essa tela de modo de segurança, você tem que pressionar a tecla F8. Tecla F8 que vocês vão chegar na tela preta. Que o Windows 7 não tem a tela azul onde nós estamos. Tem a tela preta. Onde vocês vão ter o modo de segurança e vão ter a resolução de vídeo baixo, entre outras opções para recuperar o seu Windows. No canal eu tenho muitos vídeos que explicam também sobre o Windows 7. A outra maneira de você alcançar essa tela azul é pelo modo de boot. Você tem que ter uma mídia bootável ou um pendrive bootável. Para quando você ir no caminho de formatar, depois do idioma português Brasil, vai ter uma opção chamada Reparar o meu computador. Vocês vão clicar nela que também vai para essa página de configurações avançadas do Windows. Ou pela tecla SHIFT quando você inicializa o seu sistema operacional. O seu Windows está abrindo, mas está com defeito. Aí você pressiona a tecla SHIFT e você coloca o seu notebook ou computador para reiniciar. Que assim também ela vai para essa tela de opções avançadas de inicialização do sistema. Então vamos dar sequência no vídeo aí pessoal. Aqui nós vamos fazer o seguinte procedimento, o que eu fiz para esse computador voltar. Vamos clicar aqui em soluções de problema. Aqui você tem uma opção que é restaurar o PC, onde você pode clicar em restaurar. Aqui você pode manter meus arquivos ou remover tudo, uma função ou outra. A gente pode avançar mais um pouco e vir em opções avançadas. Aqui você vai ter a opção de reparo de inicialização, desinstalar atualizações, configurações de inicialização, configurações de módulo de boot UF, prompt de comando e restauração do sistema. Nós vamos fazer essa função aqui, configurações de inicialização. Vamos dar um clique nele. Aqui nessa tela de configuração de inicialização, reinicie para alterar as opções do indo como. Só vocês lerem. Todas essas funções aqui. Vamos clicar aqui em reiniciar. Ela vai dar para a gente uma outra tela de configuração. Tudo no passo a passo. Nesses procedimentos todos, o seu computador não pode desligar e nem reiniciar. Se acontecer uma dessas duas coisas, é porque tem algum problema no seu computador. Ou no seu notebook. Nós já fomos então. Foi reiniciado. E chegamos aqui na tela de configuração de inicialização. Pressione o número para escolher as opções abaixo. Está dizendo aqui, use tecla numérica ou da função de F1, F9. Todas essas funções aqui, pessoal, de 1 a 9. Se for a 1, você clica F1. Se for 2, você clica F2. 3, F3, 4, F4. Nós vamos então hoje no vídeo fazer essa aqui. Habilitar módulo de segurança. Vou apertar a tecla F4. Ele vai reiniciar o PC de novo. Está fazendo um reconhecimento do sistema. Ele vai reiniciar. E vai entrar no modo seguro para eu poder colocar a senha. Aí ele reiniciou. Aí ele volta para a tela de login. Aí sim, eu vou colocar a minha senha para eu entrar no modo de seguro. Vou colocar a minha senha aqui. Antes de ter minha senha, agora pressiono Enter. Está vendo aí? Eu estou na tela de modo seguro. Estou na tela preta agora aqui. Como é que vamos fazer? Vamos clicar aqui. Uma dica para vocês também. Se por acaso você conseguir chegar nessa tela aqui, é porque seu Windows ainda não está muito ruim. Às vezes, quando você chega nessa tela aqui, se você clicar aqui e reiniciar e sair, reiniciar o computador de novo, automaticamente, pessoal, ele deve voltar normal o seu sistema operacional. Só chegando nessa tela aqui, você já mexeu com o sistema do seu computador ou notebook. Aí você vem aqui, clica aqui, desligar e clica em reiniciar aí embaixo. Aí o computador para reiniciar, você coloca a senha de novo que você, automaticamente, vai entrar no Windows 10, porque já mexeu com o sistema. Se por acaso você não conseguir entrar quando você reiniciar, você faça todo o procedimento de novo. Quando chegar nessa tela aqui, aí você clica aqui em recuperação. Você digita recuperação aqui embaixo, do jeito que está aqui. Aí você vem aqui e clica nesse aplicativo de recuperação. Isso aqui estamos no modo seguro. Quando chegar nessa tela aqui, a gente vai clicar aqui, pessoal, nessa função aqui, abrir e restauração do sistema. Desfaça as alterações recentes do sistema, mas deixe inalterados os arquivos como documento, imagem e músicas. Vamos clicar nela. Restauração, restaurar arquivos e configuração do sistema. Está aqui, restauração recomendada. Ou você pode escolher um outro ponto por aqui, por dentro. Vamos deixar essa aqui na recomendada. Vamos clicar em avançar. Depois confirmar o ponto de restauração e clicar em concluir. Vamos dar uma voltada aqui. Se por acaso você escolher essa função aqui de baixo, essa aqui dá mais opções. Você pode selecionar essa aqui e clicar em avançar. Essa aqui também só tem um ponto criado. Aí tem que ser essa aqui mesmo. Nesse caso aqui, se você tiver mais que um ponto de restauração criado, você pode escolher um outro ponto de restauração. Que no meu computador eu tenho 3, 4, 5 pontos de restauração. Aí para mim seria essa função aqui. Escolher um ponto, que eu ia avançar e aparecer meus pontos todos aqui. Eu ia selecionar um ponto e depois ia clicar em avançar. Mas como isso aqui só tem um ponto, eu vou deixar essa aqui selecionada. Como vocês estão fazendo aí. Vamos clicar em avançar. E depois, pessoal, vocês que clicam em concluir. Aí diz aqui. Uma vez iniciada a restauração do sistema, não pode ser interrompida. Desejo continuar. Aqui embaixo. A recuperação do sistema não pode ser desfeita até que tenha sido concluída. Se ela tiver sido iniciada de modo seguro, ou no menu de opções de recuperação do sistema, não poderá ser desfeita. Então, uma vez que você clica aqui em sim, ele vai fazer todo o procedimento. Ele vai reiniciar e vai tentar restaurar o seu Windows para a data que você selecionou. Aqui no caso desse computador aqui, eu já consegui. Vou clicar em não. Vou clicar em cancelar. Cancelar. E vocês vão ver aqui que esse computador aqui já está feito. Eu vou reiniciar ele. Vou jogar a minha senha. E vocês vão ver aí, sem nenhum corte, como eu consegui fazer através dessa maneira. Deixa eu abrir aqui que eu vou jogar a minha senha no login. Que esses métodos aí, pessoal, em opções avançadas para fazer, são várias maneiras diferentes. Porque cada um no caso, o Windows não manda para a gente exatamente qual é esse erro. Ela informa para a gente que tem um erro e nós temos que procurar esse erro através de opções avançadas. Seria bom que se o Windows mandasse o erro correto para a gente informando, aí você fazia diretamente essa opção. Vou carregar aqui a minha tela de login. A minha tela de login. Eu coloquei minha senha e pressionei. Está vendo aí, pessoal? Então, está aqui. Esse computador aqui, eu consegui fazer ele através dessa configuração aí de inicialização do Windows avançado do sistema. Espero ter ajudado vocês. Se vocês aí não conseguirem, mandem aí nos comentários, que a gente pode estar ajudando vocês. E se vocês conseguirem aí, mandem também nos comentários. Vamos conseguir. Boa dica. Valeu mesmo. Obrigado. Isso aí vai motivar a gente e vocês vão estar fortalecendo o nosso canal do YouTube. Porque para o YouTube também é muito bom que a gente tenha comentário ali no nosso canal. Solta o like, se inscreva no nosso canal. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia, pessoal. Um forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.